E vai a dor no teu corpo, via ao sangue do teu futebol jurar Tu és a mulher que eu suguei, tu és o que sabe lembrar Minha vida só existe, igual que te torna-te e eu jamais quero amar Quando passas pela rua, tenta e vejo as flores Sobre ver a tua cara doçada na janela Que cara linda é tua, bonita como nenhuma Que nada quero perverte, és minha maior feitura Tu és a mulher que eu suguei, tu és o que sabe lembrar Minha vida só existe, igual que te torna-te e eu jamais quero amar Tu és a mulher que eu suguei, tu és o que sabe lembrar Minha vida só existe, igual que te torna-te e eu jamais quero amar Minha vida só existe, igual que te torna-te e eu jamais quero amar Tu és a mulher que eu suguei, tu és o que sabe lembrar Minha vida só existe, igual que te torna-te e eu jamais quero amar Tu és a mulher que eu suguei, tu és o que sabe lembrar Minha vida só existe, igual que te torna-te e eu jamais quero amar